O que é que eles estão fazendo? Essa é a razão que a gente questiona a prefeitura para a sua administração Podia ter feito essa estrada desde fevereiro, março Tem que deixar o povo ser judiado Todo esse tempo podendo já mandar ajeitar a estrada A estrada tem que estar em condições de uso, é todo o tempo Não é só na época de eleição não, senhor prefeito Vamos aprender a trabalhar